eu pensei que ele fosse meter um é tá ao vivo já já sabia não na verdade todo mundo espera isso de mim né mas deve ser um porre isso no fim das contas é pra caramba mas eu mas sou mais tranquilo hoje não antigamente apelava mais agora não por hoje agora já sou um cara maduro né já passei já tô nos tem foi 2015 2015 no ceará não é 2015 já faz mó tempão essa porra é vagabundo não esquece porra imagina aí mas eu acho que foi a melhor entrevista que alguém já deu depois de um jogo cara porque é sempre aquele papo não toma aí pô na luta aí pelos três pontos para não sei que o time se esforçou e valeu valeu ou então perdeu por não deu a gente se esforçou para caralho nosso time por deu sangue para o professor fez o que pôde mas não deu acabou é uma porra o sabia não foi foda irmão aí na verdade tem coisas que te acompanha para a vida toda né eu lembro que depois disso aí eu chegava no aeroporto as crianças mas não tinha uma foto comigo e tal aí eu falo pô as crianças já tá começando a me conhecer né tal pô fiz gol ontem né mas você consegue fazer falar aquele negócio que você falou lá sabia não aí eu faço tipo assim eu falei caramba mas mas foi da hora né foi da hora porque depois aí também todo mundo começou a falar assim cara que esse maluco aí aí também pô viu que o maluco também era bom de bola também é não então a parada o que é chato é é tu ter que ficar repetindo um bagulho tá ligado mas por outro lado tu explodiu na internet de um jeito que todo mundo sabe quem é o marinho pô pra caramba todo mundo sabe quem é não tem nem como os caras que não gostam de futebol sabe quem que é o marinho tá ligado pô as tiazinha então a tia fala você consegue fazer um vídeo para o meu sobrinho falando sabia não eu falei faço então tipo assim dá todas as idades tá ligado todas as idades mas foi da hora isso acho que foi para mim é melhor parte que merda hein o cara bem autêntico como eu né cara eu então tipo assim eu não não posso ser aquela pessoa né mas isso é o positivo né são mesmo engraçado pô não é algo que é negativo da tua carreira da tua imagem mas é tipo ponte-ponte pô é não fica chato não mas assim mas é mas eu eu falo que eu evolui para caramba também né porque eu sempre fui um cara muito engraçado também mas só que também o meu lado engraçado tinha hora que irritava as pessoas não falo na questão de ah o cara engraçado mas todo mundo achava que eu brincava toda hora tipo no clube eu brincava toda hora e ah o cara não se preocupa não não tem responsabilidade tá toda hora brincando então eu comecei a mudar um pouco isso também né não mudando o jeito de ser mas sabendo também o momento de